Querida Júlia, parabéns, mesmo, muitos parabéns, ainda bem que ainda estás viva, porque assim podemos fazer contigo a noite da má língua, mesmo que seja de manhã e em podcast. Outra coisa, porquê que eu gosto da Júlia? Para já não tenho que explicar, mas eu vou explicar apesar de tudo, porque a Júlia tem uma qualidade que é rara, que é a lealdade, podemos confiar nela. A Ritinha concorda comigo, como podem ouvir, cala, tchau. E isso... Está a cantar os parabéns, ela está a cantar os parabéns, que querida, a minha cadela mais velha, adora a Júlia, é a tua fã. Pronto, Ritinha, vamos mostrar a Ritinha. Ritinha, não, não és tu, não és tu. É que é muito cão cá em casa. Querida Júlia, amo-te, és uma amiga em quem podemos confiar para sempre, conhecemos há tantos anos que eu nem vou dizer... Ah, ela quer falar, vá, diz lá o que é que queres dizer à Júlia. Diz, diz. Não, ela está a dizer que está triste porque não a convidares para a festa. Eu acho que ela tem uma certa razão. Mil beijinhos, espero que continues viva para sempre, para podermos continuar a colaborar e a almoçar e a jantar e mesmo até a lanchar. Apesar de termos que contar sempre também com o Manoel Serrão. Enfim.